Vem me pede pra ficar, eu já nem ir embora Vem me pede pra falar, cê sabe de cor Se eu te dou valor, é claro que eu dou Você me deixa assim querendo mais E essa energia que me contagia Foi só pra eu ficar de pé Desde que cê entrou na minha vida, eu tenho fé Desde que cê entrou na minha vida, eu não quero outra mulher Desde que você chegou, eu só quero paz Um lugar pra poder olhar pra trás E ver que você é tudo que eu queria Minha alegria Mas é só te ver, você me entender Cê gosta de mim e eu de você viver Tudo que eu quero agora Primeira parada do meu submundo Você é o plano perfeito pra esse vagabundo E se eu vivo meio avoado, vê se cê me entende É que o mundo é pequeno pro tamanho da minha mente Eu vivo correndo pra lá e pra cá Noite todo dia, um dia em cada lugar Mas segunda-feira eu prometo que eu vou voltar Com aquela saudade doido pra te abraçar É e é tipo uma, vai e vem de lá As vezes tá bem, outras nem se pá Mas é sempre uma, vai te renovar Vai te fazer bem, vai te energizar Porque desde que cê entrou na minha vida, eu tenho fé Desde que cê entrou na minha vida, eu não quero outra mulher Desde que você chegou, eu só quero paz Um lugar pra poder olhar pra trás E ver que você é tudo que eu queria Minha alegria Desde que cê entrou na minha vida, eu tenho fé Desde que cê entrou na minha vida, eu não quero outra mulher Desde que você chegou, eu só quero paz Um lugar pra poder olhar pra trás E ver que você é tudo que eu queria Minha alegria Minha alegria Desde que cê entrou na minha vida, eu tenho fé Minha alegria Desde que cê entrou na minha vida, eu não quero outra mulher Desde que você chegou, eu só quero paz Um lugar pra poder olhar pra trás E ver que você é tudo que eu queria Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha alegria